Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Tudo bem com vocês? Galera, hoje nós vamos a um vídeo muito especial e que eu já estava querendo trazer há um bom tempo, né? Não só o vídeo, mas dá início a um projeto e agora definitivamente startamos, caras. Uma série completa de curiosidades e coisas que talvez nem todo mundo saiba sobre o universo Assassin's Creed, né? Ícones esquecidos, personagens literalmente ocultos que a galera nem lembra mais ou sequer fazem ideia que existem, organizações, essas coisas do tipo, tá? Eu espero de coração que vocês possam curtir. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os Corvos e não, não tem nada a ver com a Sunin ou coisa de viking, tá? Nada de Valhalla, não. Vocês sabiam que Cesar e Borgia, ele tinha aí o seu próprio grupo, né? De exterminadores, de mercenários, assassinos? Galera, sério, é verdade. Você sabia que esse grupo, né? Ele foi criado pra acabar com a Irmandade por toda a Itália? É, mano, é sobre eles. Os Corvos que nós vamos falar hoje aqui. Eu quero agradecer muito o Maninho Roger do canal Universo Assassin's Creed que tá comigo nesse projeto. E na moral, esse roteiro foi desenvolvido junto dele e caso você curta a lore da franquia, sério, se você ainda não conhece o trabalho do Roger, mano, você tá perdendo muita informação, tá? É uma honra pra mim, né? Indicar o trabalho desse cara e o link do canal dele vai tá na descrição desse vídeo, beleza? Enfim, antes da gente começar eu já peço pra vocês que deixem aquele like trucidador que auxilia muito no nosso trabalho. Vai lá, assassina o botão mesmo, dá essa força pra gente, tá? Se ainda não for um inscrito do canal, as portas estão mais que abertas pra você. Conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada. Se você curte Assassin's Creed, esse é um espaço pra você. E se inscreva, cara, se inscreva, ative o sininho. Vai ser um prazer compartilhar de tudo que a gente sabe com você todos os dias. Bom, como eu falei há pouco, né? Os Corvos, eles foram um grupo de mercenários criados e também financiados, né? Pelo César e Borja, o vilão de Assassin's Creed Brotherhood. Na minha opinião, um dos melhores vilões da franquia, tá? Eles tinham o objetivo de caçar e matar os assassinos por toda a Itália, como eu falei pra vocês. Com a primeira e única aparição deles, já no falecido jogo mobile Assassin's Creed Identity, né? Os membros desse grupo, eles tratavam-se de caçadores de recompensa, né? Como eu falei pra vocês, de mercenários que agiam nas sombras das cidades italianas. E quais os assassinos mesmo, né? Eles utilizavam as técnicas de combate e furtividade da Irmandade pra caçar e matar, obviamente, os assassinos que eles conseguiam rastrear. O líder desse grupo se chamava Sirus Favero, conhecido também como o Mestre dos Corvos, ou carinhosamente chamado por Il Corvo. Seu único objetivo era treinar, doutrinar os membros dos Corvos as ideologias dos Templários, já que os assassinos eram os maiores inimigos da Ordem. E assim foi feito. Os Corvos, eles compartilhavam aí da mesma crueldade que a família Borja, né? Matando, assassinando seus alvos das maneiras mais bizarras, mais medonhas que você pode imaginar. E, claro, intimidando os cidadãos aí das cidades onde eles se situavam. Onde passava um Corvo, todo mundo sabia pela prática, né? Pela maneira com que eles atacavam os seus alvos. A hierarquia dos Corvos era bem simples, composta apenas aí por dois níveis. Os Iniciados e os Líderes Corvos. Enquanto os Iniciados usavam roupas pretas, né? Mais simples, né? Só os Líderes Corvos que tinham permissão pra usar os icônicos uniformes com penas de Corvo e tal. E, inclusive, empunhar as Lâminas Corvics. É, galera. Pois é. Eles tinham também a Hidden Blade, a Lâmina Oculta, confeccionada exclusivamente para os Mercenários Corvos. Bom, como que eles apareceram? Como que eles surgiram, né? Como começou aí essa organização? Galera, isso aconteceu em algum momento aí entre os anos 1495 e 1498. Quando o César e Borja e o Rodrigo Borja também começaram aí a planejar uma maneira de estabelecer a sua influência por toda a Itália, né? Usando vários recursos da Ordem dos Templários pra esse fim. Pra quem não tá ligado, os Borja não só financiaram, né? E recrutaram aí os Corvos, como também outros Mercenários, tá? Durante toda a sua vida, toda a sua saga, sua ânsia por acabar com os Assassinos, né? Eles também recrutaram, criaram aí os Malfeitores de Roma, que foram recrutados por Fiora Cavazza lá em Assassin's Creed Project Legacy. Assim, os seguidores de Rômulo em Assassin's Creed Brotherhood e, por fim, os Corvos em Assassin's Creed Identity. Inicialmente, os Corvos, eles foram fundados pra acabar especificamente com a Irmandade ali de Toscana, pra ser mais cirúrgico em Monteridione, onde ficava a família Auditore, como Ezio, Claudia, Maria, o tio Mario, né? E assim por diante. Por volta de 1498, eles entraram em atividade pra valer. Só que sem representar aí grandes ameaças pra Irmandade. Só que tudo isso mudou a partir de janeiro de 1500, quando o César Ibordia invadiu Monteridione, se apossou da maçã do Éden e matou o tio Mario, fragilizando completamente toda a Irmandade Assassina em Toscana. Esse evento teve o dedinho dos Corvos, tá? Obviamente, depois disso, passaram a ser considerados de maneira mais significativa pela Irmandade. Com o tempo, os Corvos tiveram acesso aos métodos de construção das lâminas ocultas, como eu falei pra vocês, né? Através de uma planta que foi roubada das ruínas de Monteridione, por Pietro de Galencia. Fazendo com que todos os Corvos, né? Posteriores a isso, tivessem as suas próprias lâminas ocultas, como eu falei pra vocês, nomeadas de lâminas Corvix. Elas eram, aparentemente, bem parecidas com as lâminas ocultas utilizadas pela Irmandade. A única diferença era uma modificação na lâmina, onde era possível ver esculpido um Corvo, né? De maneira bem profunda ali, na lâmina da arma. Fora essa lâmina, eles também usavam espadas bem exóticas e eram conhecidos pelos seus uniformes. Armaduras de couro preto decorada com penas de Corvo e alguns usavam, né? Capas também. Só os líderes Corvos tinham direito a esse uniforme todo espalhafatoso e a lâmina Corvix também. A maioria dos membros, né? Regulares aí do exército, eles utilizavam armas e armaduras mais convencionais daquela época. Enfim, agora equipados até os dentes e já parecidos com os assassinos, os Corvos foram capazes de imitar todas as... Praticamente, né? Todas as técnicas de assassinato dos membros da Irmandade, atacando aí seus alvos das sombras e também sob a cobertura. De 1500 a 1516, eles exploraram essas habilidades não só no assassinato dos inimigos do César, como também camponeses por toda a Toscana. Aí que o negócio ficou mais feio, né? Apesar de terem status de força secreta, força oculta aí dos Borja e tal, Eles frequentemente mandavam seus assassinos contra aldeias e também fazendas, massacrando civis abertamente por puro esporte. Essas atividades despertaram a atenção dos assassinos, claro, né? Após essas histórias terem chego aos ouvidos do mentor da Irmandade daquela época, o Nicolau Maquiavelo, que a gente conhece bem. E também após os Corvos ameaçarem a vida de Leonardo da Vinci em um episódio específico. É nítido que a coisa meio que saiu do controle. Eles realmente eram assassinos temíveis naquela época. Eu acredito que poderiam ser facilmente confundidos com assassinos da Irmandade mesmo, Aos olhos das pessoas que viam de fora todo desenrolado a história. Uma vez que cada um deles tinha capuz, eles agiam também sobre as sombras, como eu falei. Usavam recursos que só os assassinos tinham e conheciam. Então era fácil, fácil, na minha opinião, imaginar que a Irmandade agora estava atacando inocentes também. Se você fosse um camponês que soubesse da existência desse grupo naquela época. Pô, os assassinos tomam de boa porque eles não atacam a gente. Do nada um monte de camponês, um monte de pessoa inocente começa a morrer. Você fala, ferrou, né? Os assassinos viraram a casaca e estão descendo além todo mundo. É difícil imaginar isso? Não é, né? Eu penso eu que com esse tipo de ataque às pessoas comuns, digamos assim, A própria Irmandade estava sendo mal vista por possível quebra dos dogmas que regem o credo. Aliás, um dos pilares da Irmandade é exatamente este, né? Não levantar a sua lâmina contra os inocentes. Embora os registros contem que eles faziam isso por mero prazer, né? Por esporte e tal. Eu tenho minhas dúvidas, cara. Eu não posso afirmar que realmente as intenções deles eram só essas, não, tá? Porque agindo dessa maneira, eles estariam não só destruindo fisicamente a Irmandade, Indo lá e assassinando os membros, tal, da Ordem e tal, Mas eles também estariam assassinando a moral da Irmandade em si. No mínimo, na minha opinião, esses caras eram cirúrgicos. Eles não iam lá só pra matar a inocente à toa, cara. Eles sabiam, cara, se eles estavam estudando a Irmandade, Eles sabiam que isso era algo proibido. E agindo como os assassinos, fazendo isso, Com certeza eles estariam, entre aspas, Queimando a reputação da Irmandade. Eles eram tão fiéis às táticas usadas pelos assassinos, Que é dito que realmente eles enganaram até mesmo muitos assassinos da própria Irmandade. Era preciso a visão da águia pra identificar um corvo, tá? E mesmo assim, eles davam trabalho quando identificado. Vários assassinos foram pegos de surpresa. Como foram muito bem treinados com essas táticas da Irmandade, Os corvos geralmente eles sabiam quando esperar um assassino no seu encalço, E como detectá-lo também. É citado que era uma estratégia comum dos corvos, Fingir ignorância antes de atrair o assassino pra uma armadilha, Que em sua maioria funcionava. Por fim, os corvos se tornaram uma organização muito forte em Roma, Tanto que eles dominaram o Coliseu de Roma por volta dos anos aí de 1505, Mas não demorou muito pra eles sofrerem aí a sua grande primeira derrota. Isso aconteceu no ano seguinte, Quando os assassinos invadiram esse Coliseu, E capturaram o líder, Cirrus Favero, Forçando os corvos a abandonarem o lugar. Depois de alguns meses, Eles foram perdendo aí sua força na Toscana e em Roma num todo, Já que a Irmandade sabia como esse grupo funcionava, Finalmente entenderam, né? E apesar de lutarem de igual pra igual, Os assassinos eram muito mais estrategistas, Eram maiores em número também, E deixaram os corvos, obviamente, em desvantagem. Em um determinado momento, Os corvos passaram aí a ser um problema não só pros assassinos, Como também pros templários, Porque eles não seguiam ordens diretas, né? Vamos assim dizer, Os caras eram meio... É... Reberde. Eles eram rebeldes. E começaram a divergir das ideias impostas pela ordem. No decorrer do ano aí de 1506, né? Um ano depois aí deles terem dominado, tal, o Coliseu, Os corvos eram alvos tanto dos templários como dos assassinos, Tanto que eles tentaram tomar o castelo de Santo Ângelo Pra usar as armas que estavam ali contra os assassinos E também contra os remanescentes da família Bordia também. Esse plano só não se concretizou, Porque um assassino chegou ali durante, né? O processo que eles estavam fazendo, E acabou matando todos os corvos presentes. Só isso aí foi o suficiente pra quebrar a moral dos outros membros, né? Dos corvos que ainda restavam. E eles acabaram se rendendo. As forças Bordia, né? Eles não tiveram a mesma piedade que os assassinos em aceitar a rendição. E eles praticamente localizaram os remanescentes E destruíram todos os esconderijos dos corvos em Roma. Com essa derrota, mano, Era óbvio que os corvos acabariam se dissolvendo. E foi o que aconteceu. A organização acabou. Alguns poucos sobreviventes fugiram pra outras cidades, Mas foram eliminados pelos assassinos pouco tempo depois. Se existe algum corvo por aí, Ninguém sabe, mano. A gente só tem a Suning hoje em dia na franquia. Pra finalizar, Os corvos fizeram uma aparição recente No mais novo jogo de tabuleiros oficial de Assassin's Creed. Ganhando uma versão exclusiva até Da sua própria história, Por nome Creed vs. Crawl, né? O Credo vs. os corvos. Eu não sou muito de jogo de tabuleiro, não, Mas eu achei bem legal, né? Pra danar essa coleção que eles fizeram. Claro que se eu tiver a oportunidade de um dia ter, Fazer um review, Mostrar pra vocês, Eu vou estar mostrando aqui também. Mas conta pra mim, Você já conhecia a história dos mercenários corvos, né? Que foram aí criados, Foram patrocinados pelos Borja Pra acabar com a Irmandade da Itália? Comenta aí, mano. Eu quero muito saber. Eu quero continuar trazendo esse tipo de curiosidade no canal, Coisas que pouca gente aborda, Ou mesmo tá bem lá no oculto, né? E a gente acaba não sabendo, né? Tá só nos jogos... A gente fica, né? Só nos jogos principais, Muitas das vezes, E perde muito da lore da franquia. Se vocês gostaram, Comenta aqui. Vai ser um prazer continuar trazendo esse tipo de conteúdo pra vocês, tá? Peço que, por gentileza, Caso tenham alguma sugestão também, Calil, fala sobre isso, Fala sobre aquele outro, tal, pá. Comentem aqui, Coloquem nos comentários pra que eu possa trazer, Avaliar, analisar, Ver o que eu encontro, E se eu conseguir informações suficientes bastante pra um vídeo, É óbvio que a gente vai trazer. Tudo pra agregar ao conhecimento de vocês dentro da franquia, beleza? Pessoal, se, né, não for pedir demais, Meu, segue o Lil lá nas redes sociais. Olha aqui, tá passando aqui embaixo. Vai ser um prazer encontrá-los lá também. E compartilhe esse conteúdo com pessoas que você acha que vai curtir o que a gente tá falando, tá? Estamos quase com 100 mil inscritos, esse número tá chegando, essa marca é incrível. E só está acontecendo graças à paciência de vocês com o Lil aqui no canal. Muito obrigado, gente. Sinta-se à vontade pra ajudar o canal usando o novo recurso do YouTube por nome Valeu. Você pode deixar uma pequena contribuição pra nos ajudar através desse botão. Se esse vídeo valeu pra você, manda bala. Eu já agradeço de todo o meu coração. E a sua contribuição vai ficar em destaque nos comentários também. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau.